Pois bem, para falar sobre o início do processo de nebulização veicular, que é o famoso fumacê aqui em Matão, estamos aqui com a Josiane Sutil, agente de endemia da Secretaria de Saúde. Josi, começa aqui, começou nesta sexta-feira na verdade, aqui no aeroporto e no Monte Carlo, que você falasse um pouco sobre a importância das pessoas também quando ouvirem aquele barulhinho, saber do que se trata. Exatamente, Esteves, nós vamos realizar essa ação preventiva de fumacê, conhecido como fumacê, nebulização veicular, vai dar início aqui no Monte Carlo, nova cidade, nós vamos abranger já de início toda essa parte alta da cidade, e ela tem como motivo matar, atingir o Aedes aegypti, a gente sempre começa às 17 horas, que é o horário onde ele começa a voar, ele começa... Ele gosta da noite, né? Gosta da noite, é o horário que ele tem para se alimentar. Então, o inseticida, ele já vai agir no momento, já que atingiu o mosquito, para eliminá-lo. Lembrando também que é importante que o morador sempre tire aquele tempinho durante a semana para fazer aquela vistoria no quintal, para também eliminar a forma aquática do mosquito, que seria o ovo, a larva e a pupa. Agora, a nebulização, o que o morador tem que tomar algum cuidado ou não? Tá, para a nebulização veicular, o fumacê, a gente sempre pede para o morador, no momento que o carro estiver passando com o inseticida, fazendo a fumacinha, para que nesse momento eles deixem, caso que tem portão toda fechada, deixe os portões abertos... Abertos. Abertos. O inseticida precisa entrar na residência para alcançar os lugares onde o mosquito costuma se esconder. Então, deixa portões abertos, janelas abertas, cortina, porta e também, de preferência, que o morador fique dentro da residência, evite de ficar ali na rua, na calçada, na frente da casa, fique dentro da residência. Gaiola, a gente pede para, como o inseticida vai entrar na residência, a gente pede para cobrir gaiola, cobrir alimentos ou do animal também, bebedouro, água, depois dar uma lavadinha. Então, a gente pede para que tenha esses cuidados. Inclusive, aproveitando também, é interessante fazer o apelo para o morador também, se possível, deixa seu veículo dentro da residência, na garagem, só para facilitar a locomoção do veículo da prefeitura na hora de passar o inseticida. Não deixar na rua, né? Não deixar na rua é somente para isso, é só para ajudar na parte de locomoção da nebulização veicular na hora de passar. Josi, foi feito um cronograma, né? E há uma intenção, há um motivo para isso, né? Começando aqui pelo aeroporto e Monte Carlo, nessa sexta-feira, porque aqui eu quero crer que tenha sido o local de maior incidência de casos de dengue no município, é isso? Isso, exatamente. Nós optamos em começar por aqui, devido ter o registro um pouco mais alto aqui nesses bairros, durante, desde o início do ano até agora. Josi, a dengue não se brinca com ela, né? Não se brinca e a gente pede também para que a população, se se apresentar algum sintoma, febre alta, com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, coceira, manchas vermelhas, para procurar já uma unidade de saúde para fazer o exame. Josi, hoje é uma sexta-feira, né? Começa aqui pelo aeroporto Monte Carlo, não vamos falar o cronograma inteiro, porque senão depois, até o último bairro, é possível que as pessoas se esqueçam. Vamos falar então dessa sexta-feira, desse final de semana e da próxima segunda-feira, pode ser? Pode. Então vamos lá. Hoje aqui no aeroporto e Monte Carlo, sexta-feira começou por aqui. Já no sábado, que é o dia, que amanhã, né? No dia 2, é Nova Cidade. Aí no domingo, também Nova Cidade. São sábado e domingo, Nova Cidade. Aí na segunda-feira, dia 4, paraíso 1, 2 e 3, é isso? Aí depois segue o cronograma, né? Isso, isso mesmo. Esteve só lembrando também, nós vamos seguir a risca o cronograma, salvo alguma mudança climática. Se for um dia de chuva que não dê para passar a nebulização veicular, então nós precisamos fazer essa alteração. Nós pegamos o bairro que seria naquele dia de chuva, nós lançamos ele para o final do cronograma e no dia seguinte nós damos o andamento conforme a divulgação. Se não bagunça tudo, né? É, isso, isso mesmo. Então, Josi, para terminar, né? Então deixa um recado aí para os moradores, né? Para receberem bem, né? Essa fumacinha, porque ela é a fumacinha do bem, isso. Exatamente, Esteves. Não só a fumacinha, a gente pede para que eles tenham essa colaboração conosco de deixar portas abertas, janelas, ficarem dentro da residência, né? E também a gente ressalta que o nosso trabalho é permanente, é durante todo o ano. Nós temos também o nosso trabalho de casa a casa, onde temos nossos agentes que também fazem as visitas entre a domiciliar e nós pedimos para que também recebam muito bem nossos agentes na residência. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco na Vigilância Sanitária. Bom, vamos reforçar então o cronograma, né? Da nebulização veicular, que é o fumacinha. Começou hoje, né? Sexta-feira aqui no aeroporto em Monte Carlo. Amanhã, sábado, será no Nova Cidade. No domingo, também no Nova Cidade. E no dia 4, que é na segunda-feira, são os bairros Paraíso 1, 2 e 3. E depois segue a programação, o cronograma. E vamos atualizando a população no decorrer da semana. E vamos lá.